Há muitas coisas boas que vêm dessa bondade comum. Nossa sociedade pode ser um pouco mais pacífica, respeitável. O mal é restrição do mal. E a respeitabilidade reina, civilidade. A bondade comum de Deus é manifesta ao nosso redor. E somos gratos a Ele por esse dom. Mas também há limitações para essa bondade comum. Se pensarmos novamente em termos matemáticos, uma cálcula que seria de adição pode facilmente tornar-se uma subtração. Então, o que acontece quando as coisas ruins acontecem? O que se o seu cachorro cavar um buraco no quintal do vizinho? O que se o seu filho espanca o colega na escola? E se alguém a quem você confiava os segredos, de repente espalha fofocas sobre você? Qual seria a nossa reação natural? Então, daí a adição torna-se um problema de subtração e a bondade se torna rara. A vingança acontece. E você retribui a maldade numa dose equivalente. O seu vizinho pode deixar que as suas folhas do quintal voem para dentro do seu quintal, de propósito. O colega do seu filho pode espancá-lo de volta, em troca. Ou talvez você sinta vontade de dizer coisas terríveis sobre aquela pessoa que fofocou sobre você. E todas essas coisas são feitas com uma mentalidade de justiça, de uma indignação justificada. Queremos ficar quites, queremos fazer justiça. A vingança é a nossa maneira natural e matemática de realizar as coisas. Todos nós queremos defender os nossos direitos. Todos nós temos um coração onde reina a depravação total. Então, não importa o quão bondosos sejamos, mais cedo ou mais tarde a nossa bondade falhará. A vingança é a sua forma natural e matemática de justiça.